Salve, salve família! Reate dessa vez, a análise vai estar aqui de casa, Alves vs Gomes, play foi dado, nem sabia que tinha rolado essa batalha, a Baló tá apresentando... Bora ver como é que foi! Eu acho mais massa assim os vídeos do museu com a plateia aparecendo de fundo, fica mais doido, fica bonito pô! Olha o sabor, o Fini tá concentrado! Eu queria mudar, mudei minha zima, não é feia, mudamos mesmo o museu e hoje a casa tá cheia, mas é, por isso mesmo que eu solto minha voz, esse é o Alvin, não é Alvin, porque o esquila, a rua é nóis, como a Emicida já disse, sabe que eu não fico na minha mesmice, eu sempre rimo de verdade por esse motivo que não tem burrice, da hora que eu tô fazendo, mas sem entender o que aqui é alvoroço, tem um creche no seu pônei, só que hoje a nota de 100 vai parar no meu bolso! E aí 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 Por isso mesmo eu te quebro, você tá fudido Fazendo rima pra mim você tá perdido Sem entender o que essa é a proposta Mas tá do mesmo lado, já me caceto Os mais agradecido nas costas Felipe Estudeiro não tá na minha Tô mais tipo os moleque, pequenice e caveirinha Pode pá, aqui é esse recalque Vou roubar seu talento com a HB20 do Knauk Mano, por isso mesmo que eu sigo na trilha Agora eu percebi que cê num fest É só com os boy que andam em Brasília Pega a HB20 do Knauk Memo Ó que papo esquisito Eu prefiro minhas pernas, meu combustível é infinito Cê falando isso não é coerente O problema não é ser boy no bolso É ser boy na mente O que eu sou, sabe né, é melhor Eu colo com os boy não, eu colo com os boy É melhor É, o amigão sabe o que que aconteceu Cola com o BMO a falar de Ice que seu Ice derreteu Por isso mesmo cê é vacilão O BMO eu respeito O Alvinho não E daí que cê não me respeita, meu camarada Falou que Ice e o BMO pensando Ai se eu te pego na porrada Esse mano é o meu fã, ó que rima feia Ai se eu te pego na porrada Eu mandei essa na aldeia Entendeu meu mano, cê vacilão A rima do Michel Telota decorada Passou no telão Galera pedindo o terceiro loucamente pelo final do round Mas pelo tempo de vídeo não vai ter Na minha opinião o Gomes foi melhor nesse round também O Alves começou o segundo round bem melhor No primeiro round o Alves tentou mandar O Alves seguiu aquela linhagem de trap De construção de trap, de flow de trap Acabou não desenvolvendo tanto, né O Gomes 2x0 acabou não desenvolvendo tanto No segundo o Alves teve mais uma métrica solta Com as rimas corrida, pegada de boom bap mesmo E conseguiu se sair melhor Rimou melhor, construiu melhor, atacou melhor Mas o Gomes conseguiu se sobressair E foi melhor nessa batalha Só que ai, cês podem mais que ir sem seus safados É nóis família Segue o canal do Museu Tchau Tchau Tchau